Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta quinta-feira 1º, a cidade de Músquiz, no México, sofreu inundações severas depois que uma tempestade atingiu o município. As imagens da inundação foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. De acordo com a notícia, o governo do estado de Coahuila anunciou que 70% do município ficou submerso. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!